Meu nome é Lauro José Amabile Corrêa, eu tenho 74 anos, agora dia 8 de novembro, vamos fazer 75, e nós vamos completar também no ano que vem 50 anos de formatura, de turma. Eu sou natural da cidade de Serra Negra, estado de São Paulo, instância hidromineral climática, da região do Circuito das Águas, foi lá que eu nasci no hospital daquela cidade. E fiz lá também os meus estudos preliminares de jardim da infância, grupo escolar e científico. Aqui começa a minha história do porquê que eu acabei indo para o ramo da medicina. Porque eu nunca me dei bem com matemática, com números. Quando eu era pequeno e me perguntassem, o que você vai ser quando crescer? Porque eu sempre disse, eu quero ser astrônomo, que eu gosto muito de ver estrelas, os astros, ver o céu de dia, de noite. Mas com o passar do tempo e cresceram nos estudos, eu fiquei sabendo então e percebendo que precisava muito da matemática para se fazer astronomia, ser astrônomo. Dependia muito de números, então eu falei, não é comigo. Então, todas as vezes em que no nosso curso tinha que direcionar o tipo de atividade no ramo de ciências, eu sempre procurava para o lado que não precisasse de números, muito de matemática. E foi por isso que eu acabei partindo para a medicina. Fiz o meu curso lá em Serra Degra, até terminar os três anos do então chamado científico. E daí fui para São Paulo para um cursinho. Eu pertenci à primeira turma do curso objetivo da história de São Paulo. Porque o curso objetivo antigamente, para a medicina, não era o curso objetivo, era o curso 9 de julho e o brigadeiro. Todos lá na liberdade. E foi para onde eu fui, para a liberdade. E, na realidade, o curso objetivo começou no meio do ano, no meio do ano de 1965, quando eu estava cursando ainda em Serra Negra, o meu terceiro científico. No meio do ano, houve uma dissidência entre os professores e o Tadásio de Gênio e o Roger Pater fundaram o objetivo no curso de meio ano, aquele intensivo de seis meses. Mas, de ano inteiro mesmo, o curso objetivo começou no ano de 1966, quando eu fui de Serra Negra morar em São Paulo, numa república, que pertencia a uma turma da manhã, o AM5, do curso objetivo. E daí, fiz o ano inteiro, prestei todos os vestibulares e fui aprovado em segunda lista da Santa Casa. Isso lá no meu primeiro ano, em 1966. Foram seis anos, que foi até 1967, melhor dizendo. 66 o cursinho, meu primeiro ano na faculdade foi em 1967. Com mais seis anos, nos formamos em 1972. Em 1972, portanto, vamos fazer agora, o ano que vem, 50 anos do nosso cinquentenário de formatura, e já estamos programando aí um encontro, um festejo, para comemorar essa data. O que eu teria a dizer, por que eu vim parar em São José dos Campos? Porque eu me formei, como um todo mundo, como clínico geral. No meu final de curso, no internato, quando eu precisava escolher a minha especialidade, para poder ter, assim, um internato dirigido, eu estagiei lá no Hospital Defeitos da Face, porque eu sempre gostei muito de cirurgia, e principalmente cirurgia plástica. Acontece que eu me casei antes de terminar o curso. No quinto ano da faculdade, eu me casei, porque já estava namorando há oito anos, então, meus pais, com os pais da minha esposa, acharam melhor já, né, resolver essa situação, e nos casamos no quinto ano. Então, eu tinha que definir minha vida, e nos dois anos internatos, os finais, esse foi o meu direcionamento. Portanto, na minha formatura, eu já estava com a nossa filha no colo, o primeiro filho foi uma menina, e o segundo estava já em algum estado avançado de gestação, de gravidez. Então, portanto, eu comecei minha vida já casado com dois filhos. O terceiro viria, viria depois, em seguida, já depois de formado. Aí, eu tinha que começar a minha vida, e no final do curso, eu estava dando vários plantões, em final de curso de medicina, em São Paulo, até que surgiu a oportunidade de apareceram autoridades militares na faculdade para aqueles que quisessem ser voluntários na FAB, Força Aérea Brasileira Aeronáutica. E foi, eu fui, então, como voluntário, e acabei vindo para São José dos Campos, aqui no Centro Técnico Espacial de São José dos Campos, e por isso que eu vim para São José dos Campos como clínico geral. Vamos ver, então, vamos ver se a gente pode destacar aqui os professores, todos os professores muito bons em todos os sentidos, e interessante, assim, extra estudo, eu também fiz parte do coral da Faculdade da Santa Casa, sempre regido aí pelo maestro Samuel Kerr, e a gente fez várias apresentações, inclusive fomos para o primeiro, e que acabou sendo o único, o Festival Latino-Americano da Canção Universitária Santiago do Chile. E o coral foi, com todos os seus integrantes, e, paralelamente, tinha também alguns cantores, dos quais eu não estava no meio, que eram formar um conjunto vocal de cinco. Conseguimos a terceira colocação de todos os países da América Latina, e esse conjunto de cinco cantores pegou o primeiro lugar. Então, nós fomos a Santiago do Chile no mês de outubro, lá do nosso primeiro ano de faculdade. Então, eu gostaria aqui de prestar homenagem ao Samuel Kerr também, e o que mais que eu poderia destacar? Os nossos professores da sala de anatomia, aquela sala imensa, comprida, que impressiona muito, quando o estudante de medicina entra e vai para a sua sala de anatomia, ela é um impacto, entrarmos com esqueletos pendurados, com sala ao lado dos cadáveres informal, para a gente poder depois estudar anatomia, dissecando, e aí o grande comandante do primeiro ano foi o doutor Orlando Aydar, a quem também rendo aqui, em nome de todos, a nossa homenagem. Segundo ano, o destaque para o doutor Magalhães, o doutor Carline, Eduardo Carline, que foi com a gente para o Chile também, nos acompanhou, e assim, consequentemente, na terceiro ano, a figura fantástica do doutor Walter Edgar Maffei, o doutor Donato de Próspero, são aqueles que se despontavam mais, porque nós tivemos inúmeros, inúmeros professores de qualidade em todos os anos do nosso curso. Fora a parte do coral, que é extramédico, a parte extramédico, é aquela rotina de estudante morando em república e se dedicando em tempo integral para o nosso curso. No primeiro ano, até pela necessidade de estudo conjunto, os grupos se formam, vai se formando automaticamente, e nessa sala que eu falei de anatomia, tinha duas fileiras enormes de mesas para se fazer dissecção, essa coisa toda, e aí é uma questão de começar a ter relacionamento com os colegas, nunca se viram antes na vida, é a questão de afinidade, e nós montamos até a nossa mesa de anatomia, os quatro, eram quatro estudantes por cada uma dessas mesas. No meu caso, os quatro que nós acabamos nos criando aí um ambiente de estudo, acabamos morando junto na própria república, num apartamento ao lado da faculdade na rua Marquês de Itu. Então, cria-se até essa afinidade, esse entrosamento entre nós estudantes e principalmente com os seus grupos. Imagine 100 alunos ali, dividido por quatro, quatro em cada mesa, e numa convivência diária de quase que o dia inteiro, porque era praticamente período integral a faculdade, principalmente no primeiro ano. E aí é que começa, começou a formação dos grupos, os amigos que se davam melhor e tal, justamente baseado nessa necessidade de haver a composição de mesas de anatomia. sempre foi um tanto quanto apolítico em termos assim de fanatismo, mas nós tivemos sim na nossa turma aqueles que se se rebelaram, tal, que correram sérios perigos, tiveram algum no nosso primeiro, segundo ano, alguns, a senhora sabe a história da Santa Casa, até que foram presos, até desapareceram alunos da Santa Casa e desapareceram durante esse período aí. E nunca fui de ter fanatismo por esses lados contra ou a favor do governo. Mas muitas vezes levado assim na base do Maria vai com as outras, eu participei de passeatas pelas ruas de São Paulo, eu corri da polícia no Lago do Arocha, se me pega ia levar a bordoada, escondi em bar para fugir da perseguição dos policiais querendo desmanchar aí as passeatas, fiz parte disso, mas sem tomar partido ferrenho como tantos outros fizeram. E alguns até que, não vou citar nomes, mas até hoje não foram encontrados, né? Isso faz parte aí da própria história da época. eu vou num diretor que não era nem diretor, ele era um chamado paizão, chamado paizão, sempre tratava a todos nós com muito respeito, com muita consideração, nunca foi assim da linha ditatorial, sempre liberal, sempre atendia a todos com muita educação, e uma pessoa excepcional. Tivemos um grande diretor, como tivemos grandes professores também. Eu estava, eu vim aqui para a aeronáutica como clínico geral, aqui para o CTA de São José dos Campos, dando plantões noturnos e diários, e de dia também, nos postos médicos, hospital aqui do CTA, e em clínicas da cidade, fazendo sempre clínica médica, clínica geral. Até que me surgiu a oportunidade de eu conhecer aqui um instituto de radiologia, o melhor na época, e o seu proprietário fez uma entrevista comigo, deve ter gostado, e me contratou e começou a me ensinar a radiologia. E foi aí que eu entrei no campo da radiologia, fiquei com ele neste serviço dele durante 18 anos. Estudando, aí fiquei dois anos só na FAB, eu poderia ter ficado quatro, mas com dois anos ele falou, não, eu quero você trabalhando só comigo agora. Aí, então, eu larguei tudo que eu fazia como clínica médica e passei a fazer, ia estudar só radiologia, radiodiagnóstico. Naquele tempo que ainda nem ultrassom existia. Ultrassom veio depois, muito menos tomografia como da dorizada, bem depois. Naquela época o que chegou era a radiologia geral e a planigrafia, que era o aparelho de planigrafia, o planígrafo, que não tem nada a ver com a tomografia computadorizada de hoje, completamente diferente. Mais tarde, aí, veio a tomografia computadorizada e depois vem a ressonância. Então, aí, eu fiz só radiologia, só radiologia, que é o que eu faço até hoje. Eu fiquei 18 anos com ele, trabalhando em outras clínicas aqui também, depois formamos a nossa equipe, montamos aqui uma clínica radiológica, que foi o primeiro aparelho de ressonância magnética do eixo Rio-São Paulo, sul de Minas e litoral norte, fomos nós que compramos e trouxemos da Simens e trouxemos aqui para São José dos Campos, o primeiro aparelho. E, como curiosidade, já que o senhor gosta assim de saber os detalhes curiosos, eu fui, eu, o primeiro ser humano a entrar no aparelho de ressonância magnética desse eixo Rio-São Paulo. Porque se eu era dono e sócio do primeiro aparelho do eixo Rio-São Paulo, sul de Minas e litoral norte, eu fui como teste, como cobaia, para começar a funcionar o aparelho. Me ofereci, então, entrar naquele túnel de ressonância magnética, eu fui o primeiro ser humano nesse espaço que eu lhe disse aí do eixo Rio-São Paulo. Só como curiosidade. Inclusive, eu mandei, porque assim, eu escrevi um texto com um texto rimado, contando desde, desde a nossa entrada na faculdade, citando todos os mais importantes professores, e o que aconteceu de ano a ano na faculdade. Eu escrevi, depois eu gravei, eu mesmo contando, e depois um amigo meu aqui fez um clipe com a minha narrativa e colocando as fotos da Santa Casa, dos professores, da turma. 50 anos na faculdade, com nota alta ou rasa. São Paulo foi a cidade, hospital, a Santa Casa. Amigos conhecemos, juntos estudamos, juntos nós sofremos, juntos nos formamos. De ouro, o nosso jubileu, meio século de vida, eu e você, você e eu, uma convivência querida. dia a dia, por seis anos, de estudo e trabalho, muitos livros consultamos, muita luta e muito malho. Hoje, pelo tempo forjados, recordamos nosso valor, sempre amigos amados, sempre unidos com amor. Amigos. Corria o ano de 1966, 50 anos, pois estamos em 2016. Lá começa a minha história, que agora conto para vocês. São Paulo, à minha frente, tantos prédios, tanta gente. Começava tudo em uma nova cidade, lá no bairro da Liberdade. A gente se sentia meio fora da vez, porque lá tem muito japonês. Muito ânimo, vontade, desafio e incentivo, e eu na primeira turma do curso objetivo, com afinco, na classe M5. Tadazi, Roger Patti, Digenio, Drauzio, Clésio, Salles e Setsu, pensava, não sei se rio, se choro ou se eu suo. Vestibular, provas finais, nota rasa e quase no fim da segunda lista, lá estava eu na Santa Casa, com muita alegria e euforia. Assim quis o destino, dentro do plano divino. Bichos pintados, seminus, pedindo dinheiro nas ruas, alguns aparecendo suscuecas e todos nós felizes e carecas. Era o trote universitário, bem hilário. Santa Casa e seus corredores góticos e compridos, recebendo mais uma turma de jovens tímidos. Corredores com seus tijolos avermelhados e as bancas dos vendedores de livros por eles espalhados. Sua escadinha em caracol, onde não se via a luz do sol, nos levando a subterrâneos estranhos, largos, compridos e de vários tamanhos. E começava, sim, mais uma etapa em minha vida, quando entrei pela primeira vez naquela enorme sala comprida, cheirando o formol da entrada até a saída. Aula inaugural e tudo era expectativa. Aqueles jovens ansiosos, quando tudo motiva, pela primeira vez naquela mesma sala comprida, o veterano Jairo de cara a todos cativa. Era apenas aula trote de fato e todos nós caímos que nem pato. Apenas boas-vindas dos veteranos aos meninos e meninas lindas. Falou sobre os vários biotipos e chamou o Moacir como exemplo de corpo troncudo e colocou ao seu lado o Balinha, o mais miúdo, que ficou mudo. Assim conheci o Moacir. Logo em seguida, o Nelson Aquilda e o Zé Maria. Pronto, montamos nosso grupo na mesa de anatologia. Cadáveres, esqueletos, microscópios, lâminas, tendo muito o que aprender e estudar com Paula e Silva, Dario, chamas e o chefe de todos, doutor Orlando Aydar. Dedicação com muito amor até dos funcionários do Ize e a Genoa. Eu, Lauro, fascinado com as imitações do Santo Mauro. Momentos de lazer, sim, na toca, no centro acadêmico e até no coral, indo ao Chile, no festival, além dos dadinhos rolando nas mãos no crepe do bem e do mal. Pois às vezes se ganha, mas pode perder e até ficar mal trapilho se for vítima de um longo churrilho. O coral, um sucesso sobre a batuta do maestro Samuel Kerr, sempre gentil e amoroso tanto nas apresentações como nos ensaios na sala veloso. Também aconteceu o gostoso baile do bicho no círculo militar. Tudo era festa, alegria, música e bem-estar. Juntos com mestres e uma ou outra mestra, dançamos ao som de carros píperes do orquestra. Deixamos de ser calouros ou bichos como queiram numa tarde e noite festiva em que todos beberam. e beberam muito, pois até urinaram na piscina da casa do Ângelo Peteruto. Segundo ano para todos nós, uma nova vivência, uma nova experiência, porém, para mim, com uma consequência. Magalhães e Carlinho no meu pé, tendo a bioquímica na dependência. Sair de São Paulo pegando estrada para ir longe dali, chegando em Franco da Rocha, em aulas de psiquiatria no Juquiri. E depois, um novo trajeto viário para o manicômio judiciário. A má impressão causada pela loucunda de tanta gente insana amenizou-se nas aulas de Teixeira Lima e Paulo Fralete, entrando nos meandros da mente humana. Terceiro ano, novas matérias e novos mestres, é assim que manda a lei. E eis que surgem em nossas vidas a figura do magnânimo doutor Walter Edgar Macbeth. Com ele, a placidez nos regaça, nos dando aulas calmas e serenas, a simpatia querida do doutor Donato. Depois do ensino da normalidade na anatomia, quanta sacerdoria de ambos no ensino da patologia. Sem ainda sabermos o que viria depois, nossas amizades foram se fortalecendo em torno da ata 72. Quarto ano e mais dois no internato. Doentes plantões em enfermarias e hospitais e nós todos sempre de branco em nossos orientais. Laboratórios e ambulatórios nos pavilhões adjecentes. Como de Bilara, com muitos doentes. Arnaldo Leira de Carvalho, sempre com muito trabalho. Pavilhão Fernandinho, aonde sempre íamos com muito carinho. Santa Casa, encrustada entre as ruas Cesário Mota, Marquês de Tuja, Guaribe e Veridiana, cuidando e tratando da vida humana, tendo bem ao centro uma singela e bela cartela. Ao fundo, Hospital Santo Isabel, um prédio mais arrojado, mas igualmente respeitado. Santa Casa, uma casa santa cumprindo sua missão sacrosanca. Também nos deslocamos para outros locais que salvam vidas. Na infectologia, estagiamos no Olívio Riba e para aprender como corrigir pele elástica, passamos pelo Hospital Defeitos da Face na Plástica. Catedráficos nos transmitindo conhecimentos em todos os momentos na pastelaria e nos departamentos. Somente coisas sérias em todas as matérias. Ortopedia, cirurgia, pediatria, radiologia, dermatologia, otorrino, cardiovascular e pneumologia, néforo e urologia, gastroenterologia, endócrino, neurologia, oftalmologia, reumato, ginecologia, obstetrícia, enfermagem. Quanta bagagem! Além de propedeutica e terapêutica. Impossível citar nominalmente todos os mestres e seus assistentes. Lembramos alguns, a Gianotti, Sherrute, Bessac, Enzo Asi, Edwin Castelo, Fares Raal, Amari, Jurandir e Uxoa Vitrichir. Cumprimentando-os, saudamos todos os nossos mestres com carinho. E assim fica a todos eles nosso agradecimento na construção deste caminho. Depois de 44 anos de nossa bonita formatura, batas brancas e canudo na mão, que loucura! Festejamos com nossas famílias em muitas emoções no Anhembi, no Palácio das Conversões. Nosso querido Saadão, orador da turma, discorreu sua brilhante oração. O comando da solenidade, que saudade, foi do diretor Dr. Emílio Aquier, que sempre nos tratou com respeito e amor do alto do seu trono. Dr. Dino de Almeida nos paramilcou e o Dr. Geraldo Burru foi o patrono. 44 anos se passaram, com muita gente salva e tantas doenças tratadas e curadas e após encontros em São Paulo, na Cantareira, com muita brincadeira, em Barra Bonita, São Roque e Campinas e até na Prazível Ilha Bela. Nossa união aqui e no WhatsApp cresce, se renova e se revela. Hoje aqui estamos neste momento com muito discernimento, tranquilos por termos cumprido com galhardia nosso juramento e relembrando de tudo que fomos capazes de construir com honestidade e competência. E assim, em paz com nossa consciência podemos dormir. Todos com o segmento feliz, Foad, Ângelo, Raduã, Décio e até o Luiz. Todos com o coração aberto, Nilo, Douglas, Izer, Ari, Lalo e Gilberto. Cada um saltando e sua família que maravilha. Olhando para a nossa pequena e grande doce Maria. Essa razão de nossa união embargados pela emoção. Aqui estamos também Zé Maria, Barney, eu e o João neste hotel que é um verdadeiro jardim lembrando de todos. Presentes e ausentes e abraçando o Benjamin. Em nossos dia a dia e aventuras lembremos-nos de algumas raras figuras. Todos eles muito bem quistos, mas que entre nós agora pouco são vistos. Por onde andam Ritchie, Florisvaldo, Iquite, Jorginho? Cadê Adriano Berman, Pachamé, José Alac e o Piniquinho? Um dia a gente os encontra e aí um novo encontro a gente monta. Uma pausa agora e nessa hora para um momento de tristeza e de luxo. Silêncio de um minuto enquanto recordamos quem se foi nominalmente porque nesta história cada um deles está presente em nossa memória, na lembrança, enquanto a saudade avança. Eurico, Jesus, Zé Luiz durante o curso, Ana Maria Carbonelli, Israel José, Cardoso, Ricardo Sanches Linus, Marco Antônio Franco, João Pedro Zíquia, Eduardo Mouzinho Prado, Charlotte Craft, Stanley, Carmine Carnicelli, Nativa Neves Rousseff, Maria Augusta Silva Antunes, Ricardo Lera, Sandra Vincenza Piso, Luiz Carlos Nacife, Carlos Dandreta. Descanse em paz e amor no reino do Senhor. Também não podemos deixar de lembrar os animais que sacrificamos e que neles estudamos. Do ratinho branco ao cachorro, eles também nos deram condições e enfrentaram um pronto-socorro. Mas a vida tem que continuar e nós temos que sempre nos encontrar e é justamente por isso que hoje aqui estamos mais uma vez juntos, reunidos de mãos dadas e corações tomados, bem mais idosos, a verdade. Mas ainda com vida, reunidos em minha cidade, minha Serra Negra querida. Alguns sem todo aquele cabelo e o solto restante, que não é bastante, embranquiçado pelo trabalho. Outros com cabelo grisalho, um ou outro, talvez com muito malho, ainda magros. Contudo, o resto ficou bem barrigudo. Finalmente, de propósito, deixei por último essa homenagem. É dirigida para aquele que muito nos ajudou nessa viagem e é feita como gratidão e respeito de coração, do fundo do peito. O anônimo, sem anônimo e sem pseudônimo. O paciente, na maioria das vezes pobre e indigente e que nos emprestou o seu corpo doente para a nossa formação, aprendizado e treinamento. autoescutando, percutindo, examinando e apalpando a todo e qualquer momento. Mas agora, minha turma, minha gente, vamos nos curtir, nos abraçar e festejar como antigamente. Viva a nossa quinta turma. Quinta, em Romanos, é o V da Vitória porque vitoriosa é essa trajetória que construiu essa linda história. Viva a Santa Casa de São Paulo, a maior de todas as metrópoles. viva nosso local anfitrião, o hotel e chalés acrópicos. Esse relato começou de fato com o vestibular que hoje se chama Enem, mas que naquele tempo era seu tema. E termina com os dois agradecimentos finais. Obrigado, nossos queridos e amados pais. Obrigado, Deus por abençoar e acompanhar este filho do céu. Estou tendo uma vida por causa da pandemia. Todo mundo fala tanto da pandemia, talvez eu sinta até saudade não da pandemia, mas saudade da consequência dela, que é ficar em casa. Então, eu faço home office, trabalho para uma clínica de Taubaté já há 21 anos, como radiologista dando laudos de radiografias, da radiologia geral, de mamografias e também numa clínica em São José dos Campos, tudo através aqui, como estamos fazendo agora, na frente da tela. Eles me mandam a imagem, eu dou laudo via internet e é assim que eu vou tocando aqui e fico primeiro por obrigação de não poder sair se tem ano e pouco aí de pandemia, mas eu acho que eu vou continuar porque eu estou achando boa essa vidinha, viu? Já tomei as minhas duas vacinas aí, já estou partindo por reforço e com isso me resguardando, né? E tocando a vida, não tenho assim, já considero que a minha vida já foi muito bem vivida e muito bem viajada. Consegui manter durante 20 anos uma viagem internacional por ano, eu e minha esposa, e com isso eu conheço muitos lugares aí, teria muita coisa para... Olha, vocês podem até ver aqui, olha, isso tudo é que são reforçando painéis de fotografia de 20 anos. Eu gosto muito de registrar as coisas. Eu acho que nós sempre tem que ter alguém que registre o fato, a história que está passando. Eu sou esse alguém dentro da minha família, dos meus grupos e amigos, por isso que eu tenho fotografia de tudo, tenho filme desde o tempo do Super 8, agora também, com DVD, com toda a tecnologia e registrando o tempo que passa. Por quê? Às vezes, quando um fato acontece, acontecimentos, encontros, encontros festivos, aniversários, casamentos, o cara está lá fotografando, está gravando, filmando, às vezes pode até ser considerado exagerado, chato, mas isso é o tipo do valor que só aparece com o passar do tempo. Se não fosse esse que faz isso, não teríamos o registro da história que passa. Uma mensagem é que cada um siga o caminho da retidão, da honestidade, do bem ao próximo, sem querer nunca prejudicar ninguém, levar vantagem em tudo. como eu não sei, como estamos aqui, já poderia dizer na etapa final de nossa vida, já disse o poeta, o homem tem que ter filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu já fiz essas três coisas. Tive três filhos, já plantei uma árvore e já escrevi um livro justamente sobre viagens. Nossas viagens, emoções, aventuras de um casal brasileiro pelo mundo. Então, já fiz as três coisas que o poeta disse que todo homem tem que fazer para se sentir realizado. Então, eu deixo como mensagem aí que todos procurem sempre não querer levar vantagem em tudo, brigar coletivamente pelo bem comum, pelo bem do seu país, pela liberdade do seu povo, dentro do caminho da lei, da honestidade e, se possível, para quem crê da religião, seja ela qual for, que todas caminham a princípio pelo e para o bem, acreditando em Deus e pedindo a proteção de Nossa Senhora para que possamos também chegar ao final de nossas vidas e esse é o meu objetivo maior e eu poder dizer o que disse minha avó, mãe do meu pai. No leito de morte, ela disse, Senhor, em paz eu lhe entrego o meu espírito e faleceu em seguida. Se nós trilharmos o caminho do bem, da honestidade, da retidão, da consciência limpa, nós poderemos, no momento, se tivermos a aventura que ela teve de poder ainda ter um minuto de vida para fazer essa explanação, essa entrada no céu, vamos dizer assim, em vida ainda, eu acho que é o maior prêmio que nós podemos ter, uma consciência em paz e tranquila do dever cumprido honestamente. e aí Legenda Adriana Zanotto